Olá gente, bom dia, bem-vindos! E aí, você é dependente assim do óculos feito eu que precisa dele para ler perto, para longe e tudo mais? Ficar sem óculos ou perdê-los por qualquer coisa é cruel, não é mesmo? Nossa migra Graziene Banuaghi vem falando a respeito de um momento em que ela perdeu os óculos dela porque caíram, olha, em primeiro lugar ela conta para a gente como é que ela descobriu que precisava de óculos, ela cometeu um erro num teste de química orgânica e ela ficou muito chateada, e por que esse erro aconteceu? Porque ela não estava enxergando a equação direito que estava escrita lá no quadro, aí quando ela percebeu que não estava mais reconhecendo as pessoas de longe direito, ela entendeu, não, preciso marcar uma consulta urgente, e foi para o oftalmologista que falou que ela tinha astigmatismo e miofia, então gente, tinha outra saída, ela precisava usar urgentemente um óculos, o pai dela comprou um par de óculos que ela mesma pôde escolher, ela ficou muito grata por isso, como todo mundo que começa a usar óculos, logo a gente percebe que eles incomodam um pouquinho, não é? Mas a gente vai se acostumando, mas acontece que um dia ela se descuidou e eles caíram da parte de cima da cama dela e quebraram, aí ela chorou, pediu desculpas para o pai, ligou para ele contando isso, ficou com receio, mas o pai, de boa, não culpou ela por nada, levou ela no oftalmo de novo, levaram óculos lá, foi consertado e ela pôde seguir a vida normalmente. Ela percebeu que os óculos quebrados tinham sido culpa dela mesmo, foi por uma negligência, mas ao mesmo tempo ela ficou feliz em ver que o pai não brigou, entendeu a situação, não é? Isso fez com que ela fizesse uma relação entre aquela situação e o que às vezes a gente vive em relação a Cristo Jesus. Através do comportamento do pai, ela viu Deus, de que maneira? Quando ela reflete sobre o pai dela que deu os óculos, isso fez ela pensar em nosso pai do céu que nos deu quem? Cristo Jesus. Quando ela pensa nos óculos, ela vê os óculos como alguma coisa que ela negligenciou, né? E fez com que ela se lembrasse das muitas vezes em que ela renegligenciou Cristo Jesus. E quantas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? Os óculos quebraram e ficaram desfigurados. Quando ela pensa nisso, ela relaciona com Jesus, que também foi escarnecido, cuspiram nele, feriram ele, mataram ele na cruz, né? Ele foi morto ali em função daquela dor imensa e tudo mais, sobretudo dos nossos pecados. Mas por seu amor e cuidado por cada um de nós, veja bem, o pai dela mandou consertar os óculos para que ela voltasse a enxergar. E assim também foi com Jesus. Ele foi quebrado para que a gente pudesse ser pleno outra vez. E Jesus ressuscitou para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus e receber a salvação. Deus às vezes permite que certas coisas aconteçam conosco para que a gente seja redirecionado à verdadeira fonte de visão, a fonte mais correta que pode existir, que é Cristo Jesus. Na cruz a gente vê o perdão e amor que nunca terminam. Nós vemos quão miseráveis nós somos, porém Deus, por causa do seu amor por nós, sofreu nossa punição. Infelizmente, a gente aprende de modo às vezes mais difícil tudo a respeito desse grande amor. Vamos deixar Deus curar a nossa visão espiritual que está distorcida? Porque é somente por intermédio dEle que a gente pode ter ajuda para consertar a nossa visão. Ótimo dia! Até amanhã! Tchau! Tchau!